Tá tranquilo. Vou manter a postura aqui. Espera aí. Espera aí. Você parou? Espera aí. Leandro, você vai encostar, você vai ficar solto assim? Vai ficar pra frente? Vai ficar assim? Vai ficar aqui, porque se encostar aqui, a camisa vai estourar. Você não pode esticar muito nem fazer o movimento. Até que limite você pode ir? Pra não estourar aqui assim? É melhor só dar a mão e tal, que curta também. Se correr bater uma bola de vôlei, não dá. Mas por que? Você tá tentando investir mais na imagem. É cara, a gente tá tentando emagrecer um pouco, apesar que as câmeras nunca deixam. Leandro é meu convidado na linha da bola. Satisfação imensa. A gente tá falando sobre essa questão do visual e eu estou aqui prendendo a respiração. Agora vai começar o papel de vez. Eu vou soltar a minha também. Leandro, conta pro pessoal aí como é que surgiu o apelido Guerreiro. Jogar no Fluminense, eu acabei luxando o ombro, tinha uma luxação. Ia ter que passar por uma cirurgia, né? A gente passou pelo Vasco e no outro final de semana ia ser o Fla-Flu final. E o médico me afastou por 30 dias. Eu fiquei a semana toda fazendo tratamento e tal. Cheguei na sexta-feira, eu pedi pro Abelão que eu queria jogar, né? Ele falou, você tá maluco, cara? Como é que você tá? Eu tava com a tipóia, né? Eu falei, não, eu quero jogar. Ele falou, você quer mesmo? Tem certeza? Eu falei, tem. Ele falou, então tá bom. Aí eu fui pro jogo. Tive a sorte ainda de fazer gol, né? De lá pra cá comecei a ser ano do Guerreiro e depois foi sequência no São Paulo. Na nossa apresentação no Corinthians, né, cara, né? Porque veio o Dono e o Ratinho, não sei qual dos três a apresentação foi de verde, né, cara? Não foi você, não, né? Não, foi eu não, eu não. Acho que não sei não me enganar. Foi o Dono ou o Ratinho? É, acho que foi o Dono, mas não. Acho que foi o Dono, cara. Se não me engano, a gente tava com a camisa social verde. Aí, antes de nós entrar na coletiva do Xebu, dá uma dura nem nós. São os moleques, eles tão brincando. Aqui não pode pisar nem a grama, quase é verde e tal, dá uma dura. O que que você fazia no interior lá, na tua época de infância? Porque lá, interior é muito mais legal. Pô, interior, cara, é bom demais, né, cara? Teve uma época que eu comecei, meu primo arrumou um trabalho pra mim com ele de soldador, né? Um trabalho de dez dias eu fiz num dia, né, cara? Aí, acabou o dia, os caras me chamaram. Caraca, vai ser o melhor soldador que nós esteve aqui e tal, não sei como é. Ele sabia que eu tava soldando sem máscara, cara. Na hora de colocar máscara pra soldar, eu tirava e ia mais rápido, né? Chegou a noite, pô, tomei banho, jantei e tal, fui descansar. Pô, quando eu deitei que fechava o olho, com o olho cheio de areia, velho. Não enxergando nada, um caminhão de areia no olho. Aí eu lembrei que um cara tinha falado, pô, quando tiver... Falou pra mim, pô, você tá começando agora, tô cuidado com a máscara. Mesmo com a máscara, você vai ter uma sensação ruim que tem areia e tal. Se você tivesse esse negócio, você põe um pepino gelado que dá uma aliviada, né? Aí, tipo, à meia noite, todo mundo dormindo. Falei, cara, eu morava com o meu primo. Falei, caraca, o olho é ardendo. Falei, não consigo dormir, tem que eu dar seis horas. Falei, pô, lembrei do pepino. Falei, eu vou pegar o pepino. Falei, fui na geladeira, abri, cara, nada de pepino. Tinha o mamão papai, eu meti o papai. Você veio do interior pra cá, eu tenho um amigo. Ele é até narrador. E ele veio pra cá e ele é de Marília. Ele ficou parado na Avenida Paulista aqui, ó. Olhando aquelas telas que tem anúncios. Aí ele ficou parado assim, olhando. Aí os amigos dele, vamos embora, vamos embora. Ele falou, não, não. Peraí, pô, deixa eu ver aí que vai voltar do comercial. Vai começar alguma coisa aí. Você nunca teve nada inusitado assim? Olha o cachorrinho. Como é o nome? Vocês sabem? Esse aqui é o... Princeso, cara. Princeso. Princeso é artista também. Eu lembro que uma vez a gente foi na churrascaria, né, cara? Eu, Ratinho, a família dele. Eu lembro uma vez que o irmão do Ratinho foi pegar a carne assim. Só que ele pegou o pegador, né, cara? Pegador assim. Quando ele pegar aqui no começo, ele foi pegar pertinho, né, cara? Aí ele foi pegar aqui. O cara quando desceu na carne, desceu no dedo. Aí jogou sangue pra todo lado, na mesa, nas carnes, na gente. Aí, cara, eu não consegui comer mais. É um desespero. Ô Leandro, você sabe que o bom jornalista tem grandes informantes. Eu tenho um deles. Fábio Luciano. Três histórias lindas e maravilhosas. Esse cara é meu parceiro, mas ele também... Primeiro. Leandro, é verdade que você tinha uma bota que era chamada bota naja? Que era da... de calvóia. Na verdade, essa bota aí, cara, foi... Esse negócio veio de sissim, né, cara? Sissim que tem essas loucuras, tem esse negócio de bota, né? E o amigo dele tinha uma bota lá que era de cobra, né? Depois ele me deu uma, né? O cara olhava pro pé dele assim, e ele falou assim, olha a naja. E os caras olhavam pro pé ali, tsss... Eu levei essa parada aí, caraca, pra quê? Mas é verdade que você metia o pé assim e falava, olha a naja e saia, mas... Olha só, a naja! E tsss... É verdade que quando você começou a comprar carros maravilhosos, luxuosos, você começou a instalar larga. A pessoa que tá acompanhando esse programa, antigamente o carro vinha sem a trava elétrica. Não subia o vidro automaticamente. É verdade que você descia, parava o carro na frente do restaurante, ou do barzinho, qualquer lugar que você ia, sentava na mesa e apertava e falava, nossa, tem algum fantasma dentro do cara. Aliás, um abraço pro Sissim que já participou do programa. Um grande abraço pro Sissim, cara. Um cara especial. Ele entrava dentro do bar, os vídeos tudo baixo, ele apertava assim, todo mundo olhando pro carro dele, eu acho que tem fantasma ali dentro! O vídeo subindo, eu tinha conhecido, todo mundo assustado, caraca, acho que tem mesmo e tal, não sei o quê, mas era um alarme, pô, até então os caras não conheciam. Aí você trouxe pra São Paulo, sabe? Aí eu meti isso aí, tá, me metia com os caras, os caras rolavam no chão, cara. Mentia, acho que tem fantasma, os caras... Você vê que esta é sua vida, né? Tipo a máquina da verdade do Gilberto Barros. Tô nevando o tempo. Tô nevando o tempo. Quando você recebia o seu salário lá, você ia, sacava o dinheiro no banco, metia umas notas no bolso, e o quê que você falava? Olha a onça! 50 reais no bolso? Que negócio é esse aí, tá com fumando? Eu falei, não, velho. Olha a onça! Aí metia aqui, os caras... Tiravam os 50. Aí tiravam os 50, os caras... Cara, esse cara tá doido. Falei, não, cara, isso aí é coisa do interior, velho. Eu me lembro de cobrir treino lá e um dia chego pra trabalhar e tava um alvoroço. O Leandro falou que era mais bonito que o Reinaldo. E aí ficou o Janequino. Isso aconteceu de fato? Aconteceu. Mas eu acho que sou mais eu, mais presente e tal. Mais bonito que o Janequino? Muito mais, claro. Mas naquela época ele vivia o auge. Não, porque ele tava voando, né, cara? Eu comecei a voar também, começou a dar certo. Mas nada, cara. Esses caras me sacanearam muito, cara. Esse cardinho batata, os caras... Como é que foi a história? Por que que você falou que você era mais bonito que o Janequino? Por causa dessa história que eu te falei de não treinar de bermuda, de chinelo e tal. E aí os caras falaram, Jane, Jane, Jane... Até então eu não sabia que era eu, né? Eu falei, que porra é essa de Jane? Não, é você, é o Janequino. Eu falei, vocês tão de brincadeira. Aí eu fui ver que os caras estavam pondo um pilho por causa da roupa, né? Cara, você tava funcionando muito certinho. Aí eu falei pro cara, ele quer saber, mas eu tô mais na moda do que ele. Aí os caras não ganham todo. Aí pegou. Aí pegou, aí ficou. E você morou na Rússia? Eu e o Jorge Vargas. Que dupla, hein? A gente pegou o menino do Junior, né? Que morava no alojamento lá e trouxe pra morar com a gente, né? Aí um dia, né, cara, na vontade de comer feijão e tal, mas ninguém sabia fazer. O moleque falou, deixa pra mim que eu faço. Eu falei, tá bom, toca a ficha, irmão. Aí ele começou a fazer o feijão, aí... Ele colocava o negócio na panela, corri no telefone, hein mãe? Faz o que agora? Aí eu falei, põe alho. Aí ele colocava o alho. Aí ele falou, tá mãe, faz o que agora? Põe cebola e tal. Final das contas, feijão mais caro do mundo que eu comi foi esse. Por quê? 2.400 dólares. Deu a conta do telefone. O Jorge falou, você viu a conta do telefone? Eu falei, não vi, cara. Ninguém usa o telefone. Não, pô, o dia que o papagaim fez o feijão deu 2.400 dólares. Eu falei, pelo amor de Deus, rapaz, que feijão é esse? Jura? 2.400 dólares. Agora tem outra imagem que ficou marcada, que é você subindo na trave. E as pessoas toda hora querem que você suba na trave. Só que você tá com uma certa idade. Você quer mandar um recado pra pessoa que não dá mais pra toda hora subir na trave? É verdade, não dá e... Porque imagina você com 70 anos, o cara sobe na trave. Pô, não dá e também... A trave mudou, né, cara? A trave do Morumbi não é a maior mesma, né? Não tem mais aquele apoio, não tem... Agora... Mas eles pedem. Toda hora, né, cara? Os caras, pô, quando eu vou no Morumbi, os caras não dá pra subir na trave, não. Além de não dar, as costas doem. Precisa dar uma escada, né, cara? Que situação. Tá mais difícil. Escorrega, né, cara? Escorrega. Mas depois que você subiu na trave? Assim, em qualquer lugar, o pessoal... Sobe aqui, sobe ali. Ficou? Tipo... Fui jogar salão um dia, o cara falou, sobe na trave, hein? Falei, ó, trave de salão, eu sofri no urninho, você tá de brincar. Uma vez você caiu no fosso do palestra. Isso. Um momento tão ruim, porque cair no fosso não é nunca bom, né? No antigo Parcantá, já tinha uns pingos de ouro atrás do gol, onde era o clube, né, das piscinas, né? Na curva do U aqui, acabava o piso e virava fosso. Pô, eu nunca fui lá, mano. Eu vi no Palmeiras, falei... Tinha um conhecido meu, assim, bem no meio do jogo, o Vilhas, pô, lá, dá a cabeça pro cara. Aí eu fui correndo, pulei, cara. E os caras, ah, Leandro, guerreiro. Quando eu pulei, os caras fizeram assim... Tipo, ex-guerreiro. Ex-gulho! Os caras olhou e viram que eu tava rindo, os caras... Quando eu pulei, cara, que eu olhei e não vi nada, eu... Parece aquele bezinho do pica-pau, que fica parado e caiu, né? É, não, fica a cara do Chaves, né? Você já saiu pra jantar e aí você vai escolher o vinho aqui? Você vai olhando o vinho, mas olhando o preço também que você falou. Vamos ver aqui o tempo. Não, não, a primeira coisa, eu não olho nem o vinho, eu olho o preço. Falando de vinho, eu lembrei um agora, cara. O cara perguntou pro Muricy, pô, Muricy, o... O Vanderlei tomou um vinho de 8 mil reais, cara, o que que você acha? Falou, rapaz, eu sou cervejeiro, mas esse vinho deve ser bom pra... E sabe o que eu faço também? Eu peço o vinho lá, o barato, o bom. Bom e barato. Aí vem e vamos pôr um francês, né? Eu falo, ah, tomei esse vinho na Copa de 98. É chileno, pô, já fui fazer jogo lá, tomei esse vinho. Tem que dar uma saída, né? Sair por cima, né? Isso. Já passou aquele momento que você tá olhando a conta e a tua cabeça tá assim, o que que você veio fazer aqui? É uma conta que deu cara pra caramba. Já aconteceu? Já, cara. Falei um negócio de fundir uma vez, a conta veio absurda, cara. Mais cara com o telefone do moleque lá. Nesse patamar aí do feijão, cara, a conta. Eu olhei assim, tipo, sei lá mesmo. Quase que eu pedi pro cara parcelar. É, tipo, pode também dar uma parcelada. Eu falei pro cara parcelar, eu falei, rapaz, nunca mais com a fundida. É, acabou. A fundida tá muito cara mesmo no Brasil. É bem caseira. Você já se arrependeu no dia seguinte de, às vezes, sair pra jantar? Às vezes você passa um pouco do limite no Danone. E aí você pega o celular e começa a falar com as pessoas que no outro dia você abre aquela... Quando você abre o celular, você fala, meu Deus do céu. O que que eu falei isso? Principalmente no WhatsApp? Deixa eu ver a minha mulher. Tá ali. Eu ia soltar uma aqui que... Isso aí quando toma Danone, você excede um pouco, né, cara? É, uma coisa... Você acaba soltando algumas coisas que não devem em grupo e tal. Mas comigo já aconteceu sim, cara. Queria xingar um cara. Tomei uns Danone e apelei. Pegou um áudio e falei, ai, meu irmão, isso mesmo, não sei o que e tal. Depois do outro dia eu falei, que que eu fui fazer? E se você for bebê, não utilize o aparelho telefônico. Ó, você quando for tomar alguma coisa, ou você estiver muito empolgado... Isso. Podemos, vamos lá. Por favor, não utilizar o WhatsApp, o Instagram. Já tá tomando um, seu time perde, você xinga pra caramba, você fala pro cara... Isso. E não pode. Então agora você faça uma pergunta pra você mesmo. É o Leandro entrevistando o Leandro Janequini. Ou o Leandro Guerreiro. É. Qual você prefere, mais Janequini ou o Guerreiro? Os dois. Então o Leandro Guerreiro pergunta para o Leandro Janequini, faz a pergunta aqui e responde ali. É difícil perguntar. Leandro! Ó. Guerreiro, você voltaria a jogar futebol? Não. Janequini. Ah não, aliás, Janequini perguntando pro Guerreiro. Não mais. Agora eu vou ficar do lado de cá, cornetando vocês que estão aí dentro do campo. Muito bem. Reveladora a pergunta. Gostei. Foi reveladora, profunda e mexeu com sentimento das pessoas que estão em casa e agora estão se despedindo. Leandro Guerreiro, mas ganhando o Leandro fora dos campos. Tchau, tchau. Tchau.